Esta terra é estranha demais para mim. Estranha ou diferente? Um filme de João Rivailo, baseado no romance homónimo de Mia Couto. Eu lhe digo até os responsáveis. A minha conclusão só pode ser uma. Culpa de você. O homem está protegido, Estevam! O último voo do Flamengo. Hoje, às 22 horas, no TVC3. Um homem branco. Sempre branco. Um homem branco.